Salve rapaziada, beleza? Tô aqui com o meu amigão aqui, Xandinho. Fala aí Xandinho. Fala aí galera, tranquilão? Então, pra quem não conhece o Xandinho, cara, teve aquele lance do campeonato de futebol lá que ele levou aquela chineladinha de leve, mas esse é um outro assunto. Galera, estamos jogando aqui em equipe, cara, eu vou detonar o jogo e o Xandinho, por ser um veterano aí no Legend of Zelda, Ocarina of Time, só zerou 9, né? Só 9 vezes que ele zerou, ele vai me ajudar nesse detonado aí, porque esse jogo aqui eu vou falar pra você, mano, é de tirar o fôlego. Ah, eu já tenho até um save pronto aí galera, só que eu vou apagar melhor, né? Vou apagar, não, tá muito longe, deixa quieto. Não, não, tá muito longe. Vou criar um novo aqui, pra ficar bonito, entendeu? Galera, esse jogo a gente já vem jogando desde 98, galera, só que agora eu venho trazer pro canal, né? Então se vocês não forem inscritos aí, pô, para com isso, é uma coisa de maluco, né? Pra você não ficar inscrito aqui. Então, iniciamos o jogo aí, entendeu? Quer falar alguma coisa, Xandinho? Não, 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 vamos seguir no game aí, a gente vai relatando aí o que vai acontecer aí, e vamos dar uma jogada excelente aqui no canal aqui. É isso aí galera, o Xandinho falou, o que o Xandinho falou, tá falado, né? As crianças da floresta de cocurins moram aqui comigo. Galera, eu vou tentar pular o mais rápido possível o Diálogo, porque ninguém merece, a gente quer ver a jogabilidade do jogo. Esse jogo aqui já foi remasterizado para a Nintendo 3DS, né galera? É um jogaço, até hoje foi comparado o maior jogo feito pela Nintendo, mano. Entendeu? Então, vamos que vamos, ó. E aí Xandinho, quer explicar um pouco essa cena aí, já que você viu ela nove vezes? É, é uma cena que ele tá relembrando aqui, tá relembrando aqui o que acontece lá no futuro. É a parte que ele conseguiu juntar todas as pedras. Ah, então ali é uma cena que tá passando no futuro, né? É isso aí. Ah, tá. Galera, eu tô perguntando o Xandinho aqui, porque o Xandinho, ele é chato com esse jogo aí. Ele fica jogando na minha cara, ah, já zerei nove vezes, nove vezes. E como eu não consegui completar o jogo ainda, eu falei, ah, mano, quer saber uma coisa? Eu vou parar com essa história dele aí, vou zerar esse jogo para ele me deixar em par, mano. Para ele parar de me perturbar, falar que zerou nove vezes e vai zerar décima. E então, eu falei, ah, quer saber uma coisa? Vou convidar ele para jogar. Vou zerar rápido e depois eu zero sozinho no sapatinho, né? Mas ele vai dar aula agora, então... Lembrando que eu só vou aconselhar aqui. É isso aí. Não vou dar nenhum macete nem nada, não. É isso aí. Ele vai só falar o que tem que fazer, pá, mas ele não vai pegar no controle, vai influenciar de forma direta no jogo. É como se estivesse olhando tutorial na internet, um texto ou uma revista, entendeu? Ele só tá aqui só para fazer companhia ao game aí, né, galera? Galera, se vocês não forem inscritos no canal aí, galera, se inscreva aí, mano. Você tá louco de ficar longe, mano. Entendeu? E comenta aí o que vocês estão achando do Detonado. Qual vai ser o Detonado do canal? Explica aí o que a gente vai trazer, Xandinho. Explica para eles aí. Trazer também o Twinlight Príncipe aí, ó. Quem conhece aí já sabe que é a Relíquia. Inteligente de Off-Zelda Twinlight Príncipe. E é isso aí. Vamos trazendo mais Inteligente de Off-Zelda aí para a galera aí. E aquele novo também que tu falou que queria zerar? Tem o Inteligente de Off-Zelda Sky Wars World aí também. É isso aí. Isso aí é galáxia. Isso aí foi, pô... E vamos que vamos, né, turma? Ah, vamos... Marcos, era aquele antigão. Calma, galera. Vamos começar com esse aqui. Aquele antigão também eu vou fechar ele para o canal. Aquele do Nintendo 8-bit, entendeu? Depois eu prometo que trago para o canal. Mas primeiro vamos aqui com o Professor Xandinho. O Professor Xandinho tomou uma costa no futebol, mas tá tranquilo. No Mario Kart ele é imbatível, velho. Depois eu vou trazer ele jogando o Mario Kart aí de Wii. Dando as aulas aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Tá começando o preguiçoso do Link aí, ó. E aí, vamos. Galera, isso aqui é uma versão traduzida, galera. Não oficial, entendeu? Uma versão para Nintendo Wii. Entendeu? Ele não é oficial. Você não consegue achar um cartucho traduzido. Não que eu conheço, né, galera? Poste no comentário se vocês acharam algum cartucho traduzido. Que até hoje eu só achei inglês e japonês. Correto, Xandinho? É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos. Bora, Link. Link é uma conversação danada. Não sei o que. Acordou. Me acordou. Eu tava dormindo no tronco. Imagina você tirar um sono no tronco, mano. É isso aí. Vamos sair aqui da casa aqui. Galera, pelo incrível que pareça, esse 98 era o melhor em gráfico, mano. Fala sério. O Nintendo 64 com essa fita aí, o cara era considerado o mafioso da rua. O cara... Ah, o cara tem... Entendeu? A gente puxava o saco do cara pro cara emprestar essa fita aí. Que essa fita, além de ser muito cara, ela ser uma fita rara do cara tem, entendeu? Então, já tô na pista. Aí, pá. Vamos lá. Atacar. Calma aí. Então. Qual com essa menina aqui, né? Ué, uma fada. Finalmente uma fada com você, Mark. É, a fadinha. Eu tô pegando essa fadinha aí e levando pra casa. Falar uma parada pra ensinar as paradas, né? Pô, vocês estão de maldade na parada aí, mano? Eu, hein? Vamos lá. Essa musiquinha aí é épica, mano. Vamos lá. Ah, qual é esse bagulho? Que esse bagulho quer vir pra trás? Porra. Hey, listen! Vamos lá. Continua uma brincadeira aqui, né? Bonito, né? E aí? Aqui eu lembro que pulava aqui, ó. O cara vai barreirar, ó. Ó. Ó, viado. Vai ficar me seguindo. Porra, o cara nem mexe a mão, mano. Nem mexe o pé lá. Cara, ele vem metendo a barriga lá. Viado. Fala. O que você quer? Você? Hum, tô sem fada. Caraca, o que foi que eu não sou nem um homem, mano? Esculpa, show. Eu não sou uma fada, eu não sou um homem. É isso aí. Vamo lá. Sai, mano. Me larga. Pô, acabou. Ah, tá lá. Vou pôr uma cortadinha aqui. Ei, listen. Oi, Mac. Olha pra cá. Botão Z. Botão Z. Qual o botão Z? Calma aí, galera, que eu tô mexendo no controle. Chamou você? Por favor, venha comigo. Please, caminhe. Hã? Ah, aqui. É? Ah, tá. Botão L. Vamo lá. Opa, já peguei uma maninha já, mano. Tá aqui no meio do mato, né? No meio do mato aqui. Opa, peguei. Essa menina aqui, o que ela quer? Oi, amor, tudo bom? Oi, Pris... Prisinha, só. Chamada pela... Todo mundo tá falando que eu fui chamado pela árvore. Só eu que não sei. Todo mundo. Você foi chamado, você foi chamado. Todo mundo. Você foi chamado. O assunto da... Da ondinha agora, da vila, é o que eu fui chamado, tá ligado? Vamo dar uma olhada aqui por aqui. Pô, lembro que tinha que entrar no... Ah, acho que aqui mesmo. Rapaz. Tô pulando aqui, né? Galera, não é aconselhável vocês ficarem pulando o muro, entendeu, galera? Vê esse bagulho aqui. Vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Não dá pra pegar, não. Entra aqui, ó. Galera, agora imagina vocês. Entrar num buraco não é aconselável também, galera. Pô, é mal, galera. Tem um vasco caindo do meu lado aqui. Eu tenho alergia. Vamo lá, vamo lá. Aqui tem uma espadinha aqui, ó. Ai, caraca, vai dentro de frente. Corre. Ai, acabou. Ai, like a boss. Sai, 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 sai. Pô, me acertou. Ih, continua me acertando. Pô, eu falei, tem uma pedra vindo aí. Aê, mané, conseguimos a espada, mané. Nossa, que espada. Espadinha de ferro. Mas é isso aí, ó. Bem, não é assim uma espadona. Mas, né, já dá pra começar já, né? Dá pra dar uns golpes já, né? Vamo lá. Pronto. Como é que dá a espadada aqui, maluco? Ai, que pala. Vamo lá. Que pala. Agora eu tô armado pra se salvar. Boa ideia, né? Ideia ruim, alguma coisa. Ah, ó. Ah, mano, agora eu sou um guerreiro. Eu não sou uma fada. Olha. Hum, que delícia. Passou, passou. Passou, né? Isso aqui. Pô, agora eu posso cortar até as placas, mané. Ui, cara. Ui, caraca. Que susto. Só voltar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tem mais nada, não. Só voltar agora. Vamo lá. Pô. Pedrinha me sacanhou. Vou voltar agora. Vou voltar bonito agora. Entra, fi. Aí. Não olhem pra calcinha do Link, galera. Galera, na verdade, não é Link, entendeu? Entendeu? Aí o meu personagem é um personagem homem. Entendeu? Zelda é a princesa. Legend of Zelda. A lenda da Zelda. Vamo lá. Ó, agora eu posso... Não posso pegar ainda, né? Não, ainda não, né? Aqui eu posso cortar. Ó, sanguinho. Aí, galera. Vocês podem capinar o mapa aí, mano. Depois vocês ganham o dinheiro da mamãe e do papai, entendeu? Vamo lá. Opa. Ó. Nossa. Aí. Na vida real também, se vocês capinarem, também ganham dinheiro, mano. O que é que eu posso entrar aqui? Deixa eu ver. Ih, o cara tá cheio de marra, mano. Qual é esse cara aqui? Calma aí. Fala lá. Ah, tá. Tá bom. Não quero saber, não. Nossa, tem um monte de gente aqui dentro, mano. Toma. Rubies. O dinheiro daqui é rubies, né? Rubies. Peguei aqui, galera. Belezinha. Tchau. Vambora. Fui. Galera, vocês estão vendo o meu perdido? Porque esse jogo aqui tem muito tempo que eu não jogo, entendeu? Justamente eu venho trazendo esse... Cortar esse matinho aqui, né? Aí eu tô com o professor Xandinho aqui, que dá Nintendo, o cara... Meu Deus do céu. Joga tudo. Bora. Sai daí, porra. O cara tá baixando. Hã? Essa trilha? Ah, tá. Deixa eu ver como é que chega aí. Sai, porra. Ah, tá. Pra cá, pra cá, pra cá. Ah, achei essa pontezinha, né? Tô tentando virar a câmera. Galera... Ui, caraca! Que merda, mano. Mas de novo, de novo, de novo. Não! Hum, oba! De graça. De graça é mais gostoso, né? Vamos sair agora. Vamos tentar sair agora. Vamos tentar aqui. A câmera não gira, não? E gira a câmera aqui. Ah, tá. Posso acertar a câmera, viu? Esqueci desse lance. Agora sim. Porra, mané! Aí, aí, aí. Aí, tá bonito agora. Galera... Até eu me acostumar com a jogabilidade. Vai demorar um pouco. Esse jogo de início, assim... Vou devagarzinho. Ai, caraca! Porra! Ou assim, isso. Ou assim agora. Ai, caramba! Hã? Aí, aí. Eu vou reto. Eu vou reto! Eu vou reto! Nossa! Hum! Uma menina! Ué! Vamos falar com essa lourinha aqui. E aí, lourinha, beleza? É um garoto? Saiu, garota? É garota? Não sei. É? Olha pra cima. Ah! Hum! Ih, dá pra ficar em primeira pessoa. Aí. Tem que ter um... Pô, tem um corpinho de homem, cara. Olha a canelona. A canelona é grossona, mano. A cara é meio de fada. Tem que comprar o escudo agora, né? Agora eu tenho que arrumar mais dinheiro, pô. Cata esse lixo aqui. Eu tô que nem catando lixo, galera. Ó, peguei mais cinquinha. Pô, essa menina não tava aqui. Ó. Aí, ó. Vamos ver se dá pra gente comprar logo o escudo. Vamos ver. E aí, ô vendedor? Beleza? Olá! Olá! Tudo bem? Vamos lá. Olha o escudinho aqui. Quarenta. Tô com... Ué, falta... Ah, falta seis... Falta seis moedinhas. Hã? No cantinho, no cantinho. Ah! Nossa, faltou um. Vou entrar e sair de novo, né? Não. Não vai parar. Não vai parar, não, não. Entendi, entendi, entendi. Cadê aquela pôr que eu tava pulando? Isso. Eu esqueço que tem que ir acertando a mira com... Ir acertando a mira com... Com Z, né, cara? Tinha esse lance, lembra? Pô, mas jogar esse jogo aqui no controle do Nintendo 64 tem comparação, não, mano. Na moral. Galera, eu tô trazendo esse jogo aqui. Tô jogando numa versão do Wii, cara. Entendeu? Vou comprar o escudão aí, ó. Deseja comprar? Ok! Ah, mano. E aí, ó. Nosso escudo de... Agora o cara vai deixar de passar lá agora. Pô, agora o cara não vai poder barrar, né, mano? Não quero comprar mais nada, não, mano. Meu, vendedor é assim mesmo, né? Vendedor quer passar tudo pra você. Se você quer um escudo, o cara quer vender a meia. Quer vender a parada toda. Cadê os equipamentos? Vou equipar agora. Ah, agora tá bonito, mano. Não, cara. Agora é pra ter salvo, né? Deixa eu ver aqui. Salvar. Que maravilha. Salve em qualquer lugar, né? Adoro jogo que salva assim, mano. Quer dizer, se o videogame travar alguma coisa... Agora eu vou passar lá, ó. Vou passar lá agora. Esse cara vai me impedir agora. Olha aí, mano. Tô com o escudo. Deixa eu passar, brother. Ô. Já entendi, já. E aí? Escudo equipado. Tô equipado aqui, ó. Nas costas aqui. O escudo... Nas minhas costas, igual mochila. Tem, tem. Escudo, pô. Tu não tá vendo aí, não? Espada, é. E aí? Vai deixar eu passar ou vai ficar depressado? Agora, meu irmão? Porra. Tem barreira no caminho do samurai? Hã? Essas arvrinhas chatas aqui, né? Ai, caraca. Já apareceu. Pronto. Coleta esse item aí, ó. Já vou deixar de boa já. Coletei. Ó, esse salto aqui que é mais importante, ó. Fala do confronto, ó. Essa jogabilidade rápida aqui que é maneira, mano. Olha a árvore aí. Olha o tamanho da árvore, cara. Galera, esse gráfico aqui, hoje em dia, na atualidade, não é nada mais. Isso aí leva 100% da capacidade do Nintendo 64, né? Entendeu? Então, na época, era o que tinha de melhor. Até hoje, esse jogo aí, na minha opinião, tem um gráfico fantástico, cara. Porra, em 2016, tu pegar um jogo de 98, mano. Olha o gráfico do jogo. Qualidade das texturas, mano. Porra, não tem comparação, né, mano? A Nintendo, na minha opinião, ela sabe fazer jogos pra marcar, mano. E Zelda é... A lenda de Zelda, Legend of Zelda, é um jogo que não tem como o cara falar assim... E aí, eu não sei que jogo é isso. O cara que falar que não sabe o que é Legend of Zelda, velho. Faquinha no poço, mano. Só isso, só o que tem a dizer. Bora. Agora vamos adentrar no estômago da árvore. Vamos lá. Vamos lá. É a hora. É a hora. É a hora de separar as crianças dos adultos. Os adultos dos lendários e os lendários dos heróis. É isso aí. Aí, ó. Entramos. E vocês podem perceber que não há load times, galera. O jogo acontece fluentemente, ao vivo. Não tem tela de load atrapalhando, entendeu? Quebra-sa... Subo. Esse bagulhinho encheu o sangue. Comedinha. Listen, escute. Olhe para o muro. As vinhas crescendo foram algo rugoso. Talvez possa escalá-la. Ah, vou ficar traduzindo essa fadinha não, mano. Errou. Sobe. Perigo. Pronto, estamos em cima. E aí, galera. Vamos lá. Vamos lá. O que é que tem nesse baú? Vamos dar nada. O que será, hein? Vamos ver. Tandandã. O mapa. É, o mapa já é alguma coisa também, né? Vamos lá. Vamos continuar subindo, né? Essa portinha aqui, ó. Você pode abrir uma porta ficando em frente dela usando o botão A. Pô, você já sabia, né? Pô. Bora, fadinha. Fadinha demora muito a falar, mano. Já entendi, fadinha. Tô em frente à porta, tento A. Tô tentando achar o escudo. Ah, tá. Achei o botão. Achei o botão. Peguei, peguei. Peguei, pega. Peguei. Olha o gráfico aí, cara. Fala sério. Tá bonito o gráfico. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Aí, ó. Liberou a porta. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Nos vemos no próximo episódio dessa aventura fantástica. Deixa o like e deixa nos comentários o que vocês estão achando. Até a próxima. Fui. Fui.